Entrevista de Maxi Cuberas, que é o auxiliar técnico de Zubeldia, que comandou São Paulo no triunfo sobre o Bahia por 3 a 1. E nessa parte ele fala do Bahia. Olha só. E por isso felicitar aos nossos jogadores, que no princípio, no fim, fizeram um bom jogo. Sabíamos que íbamos ter no momento, que o rival, por sua característica de jogadores, nos podían complicar, mas eu acho que o equipe, como dixe, no princípio, no fim, estuvo muito bem. Bom, foi um bom jogo, foi um bom jogo, jogo completo, como dixe, por isso felicitar aos jogadores, porque aplicaram tudo o que pretendíamos, físicamente, tácticamente, de forma inteligente. Llegamos a este encontro com um dia menos de recuperação, ante um rival, como dixe, muito forte. Por isso, em lo global, se pode catalogar como o melhor jogo desde que estamos. Mas tivemos vários encontros onde o equipo estuvo bem organizado e sempre sendo protagonista do jogo. Tem entrevista coletiva de Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Zubeldia, sobre a vitória do São Paulo sobre o Bahia por 3 a 1. Tchau, tchau.